E ela fudeu, mais uma vez vai estourar no canal da ações da 27 Não tem jeito Cê tá aí? Que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você é deitio Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você é deitio Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Sentimento seu nenhum Te amo e você é deitio Te amo e você é deitio Lembra a gente no começo Da minha língua Da minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Tchau 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 Tchau